Aí galera, ó, diretamente plantar em laje com ele, molecote, meu amigo vai tirar um moranguinho aqui, aí Hugo, posso pegar esse morango aí? Ele é um parceiro, deu um salve, comeu um moranguinho zero, orgânico, tudo orgânico, nunca nem visto na quebrada Aí galera, mostra aí, como é que tá? Aí, rapaziada, outra fita tio, é plantar pra não comprar tio, entendeu? Aí ó, tem mais lá? Aí galera, tem mais um moranguinho lá, diretamente do pé Tudo orgânico, galera, plantar em laje com ele, molecote, galera, ó Bala, responsa Filmeza? Tudo orgânico, molecote, você tá ligado, hein? Docinho, né galera? Se quiser vir aqui, pode vir aí com o moranguinho aí, de boa aí Só não plantar em laje com ele, molecote, galera Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Nem sobrou, olha E aí, de boa mesmo? Foi aprovado? Já subiu já, molecote Tem mais um ali, tem um verdinho embaixo lá, ó Até o cachorro tá querendo Aí, Chay Até o Chay que tá olhando as belhas aqui, ó galera Do cachorrinho, beleza? Forte abraço aí Tchau